Ziriguidu, caixinha de poemas da Ofélia. Odara, o meu quintal é maior que o mundo. E aí, bora ver o que a minha caixinha vai trazer pra gente hoje de poesia aqui. Bora ver. Ai, como eu gosto de brincar com as palavras. Ah, olha só. O Pequeno Príncipe Preto, de Marcelo Serral. O Pequeno Príncipe chegou, montado em seu cavalo preto. Preta também era a sua cor, cor de menino perfeito. Mas é claro que alguém estranhou, pois nas histórias que ouvimos, os príncipes têm outra cor, não a cor desse menino. Ao que o príncipe respondeu, Do lugar de onde venho, os príncipes são todos pretos. Os reis, as rainhas, todo o reino. E aqui, pelo que vejo, tem tanta gente pretinha. Vou procurar uma princesa e fazer dela rainha. Para que um dia as histórias possam ter cor diferente. Uma cor que também é bela. Uma cor que traduz a gente. Ai, eu adoro poemas que expressam a diversidade. E você?